Você já ouviu falar na Magnolia Remobília? A Magnolia Remobília é um espaço super bacana e muito curioso aqui em Porto Alegre, que fica na 24 de outubro, número 1600, dentro da galeria, entrando a segunda loja à direita. Gente, a Magnolia Remobília é um espaço que tem antiguidades, peças vintage, tem objetos de decoração maravilhosos e todas peças únicas, peças de décadas passadas, peças para colecionador, enfim, ali é um mundo para quem ama decoração, para quem curte a sua casa. E a Magnolia Remobília está presente em casas muito famosas aqui do nosso Brasil porque ela vem de Brasil afora. A Magnolia tem uma coradoria muito especial do Rodrigo, que tem um olhar muito treinado para achar objetos super bacanas. A Magnolia, além dos objetos de decoração, tem tapetes, tem mobiliário, tem cristais, tem quadros luminárias, enfim, é um mundo à parte. A loja não é muito grande, como eu disse para vocês, ela se localiza ali na 24 de outubro, mas o Rodrigo também tem um depósito onde ele tem mobiliário e tem peças maiores. A gente chega a encontrar lá louças completas, não é? De outras décadas. Enfim, eu amo dar uma garimpada na Magnolia Remobília porque lá eu sempre encontro objetos diferentes para a minha casa. A Magnolia Remobília, todos os dias, coloca suas peças com preços, com dimensões, no seu Instagram. O Instagram da Magnolia funciona quase como um catálogo. Então, se você se apaixonou por uma peça, tem que ir correndo comprar porque ela já sai rapidinho. A Magnolia também compra suas peças que você não usa mais. Peças que têm um valor sentimental, peças de família ou peças que não fazem mais sentido na sua casa. O Rodrigo vai, avalia e, se for interessante para a Magnolia, ele compra. Dá uma chegadinha na loja que vocês vão adorar. Na 24 de outubro, número 1600, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, do lado direito, entrando na galeria Segunda Loja Direita.